Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, viva Marina! É big, é big, é big, é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, de rio, Marina, Marina, Marina. Pode apagar. Juma aí. Aêê! Tá, vamos tirar uma foto com a mamãe. Vem, papai. Vamos tirar uma foto. Gui vem junto, depois vem o papai. Vai, Gui. Vai, 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 tira a mão da boca. Gui, olha pra cá. Corrisa. Gui, olha pra cá Gui, olha pra cá, abraça a mamãe, cara Marina, olha pra cá Gui, olha pra cá Olha pra vovô Aê, vovô, tira uma do papai e da mamãe